Hoje eu trouxe uma sobremesa bem versátil para vocês e super interessante porque é fácil de fazer também eu acho que vocês vão gostar hoje a gente vai fazer essa versão mas vocês podem adaptar a fruta é os complementos dela como vocês querem servir ela é bem legal daqui a pouco eu falo mais sobre isso vamos aos ingredientes eu tenho aqui pessoal três maçãs é da vermelhinha né vida isso aquela clássica da turma da mãe é essa daí que eu ralei ela no mandolim cortei ela no mandolim melhor dizendo ela ficou bem fininha e temperei ela com suco de limão coado usei taiti mesmo açúcar demerara que eu acho que fica mais legal aqui mais saudávelzinho até e usei um mix de temperos que eu vou falar para vocês os americanos chamam de Puppet Pie que é noz moscada então vamos lá noz moscada canela gengibre em pó e aqui eu tenho também um pouquinho de pimenta caiena tá é um mixinho eu já usei algumas vezes aqui no canal e aí coloquei aqui para temperar a nossa maçãzinha tá bom já deixei em stand by aqui eu tenho a mesma versão só que diet por isso que eu falei que é legal porque vocês podem preparar já para os seus convidados que tem restrição ao açúcar aqui a única diferença é que em vez de açúcar demerara eu usei adoçante culinário tá bom então mesma quantidade e a quantidade de açúcar é opcional é a gosto eu geralmente calculo uma colher de sopa de sopa rasa para cada maçã então se eu tô usando três maçãs são três colheres tá bom e a o Puppet que é essa misturinha de temperos aqui eu usei uma colher de chá mais ou menos tá outra coisa que a gente vai usar aqui que vocês podem mudar já vou dar umas alternativas para vocês mas eu vou usar aqui vou usar tâmaras picadas tá sem o carozinho bem picadinha aqui eu tenho 10 unidades que a gente vai usar aproximadamente 5 unidades para cada uma tá então porque também ela também é uma frutinha seca que os diabéticos podem consumir ok mas por exemplo não tem tâmaras hello que que eu posso usar vocês podem usar qualquer outra fruta seca tipo damasco ameixa vocês podem também usar oleaginosas né nozes castanhas do pará e etc tá pessoal aqui eu só vou usar essa mas vocês poderiam usar também essas outras fica bem bacana também combina super com a sã por que que é versátil você não precisa só a maçã vocês podem usar pera vocês podem usar natural damasco pêssego in natura é legal usar na altura do que o encalda aqui nesse caso porque ele vai assar né então é bacana vocês usar o in natura e preparar esse mesmo método aqui de temperinhos com a suquinha o mix de tempero e o suquinho de limão beleza que mais que a gente vai precisar esse aqui é o pulo do gato geralmente a gente faz esse tipo de torta com massa folhada maioria vocês vão ver nas receitas e a massa folhada ou a massa filo enfim qualquer propósito um produto que a gente acha com mais facilidade que é esse cara aqui ó é a massa de pastel estou usando essa marca mas poderia ser qualquer outra ela é ela já é um disco menor então é porção individual então você calcula um pra cada pessoa eu vou usar aqui é 12 discos mais ou menos é 12 discos tá mas por que que vai ser meia dúzia aqui meia dúzia aqui e mas essa embalagem de 18 o resto eu guardo e vou usar em outra oportunidade lembrando que essa massa de pastel tem esse formato tem uma que vem em rolo também eu prefiro essa porque a porção individual fica super legal e serve bem assim como sobremesa tá que a minha proposta aqui hoje daí eu vou precisar usar também de duas colheres de sopa de manteiga derretida tá bom ela que vai dar a colinha aqui para gente beleza esses são os temperinhos e agora a gente vai começar o que efetivamente a montar vocês vão ver aí como é que eu vou montar para vocês verem como fica bacana e depois é só assar até ficar crocantezinho gostosinho e vocês podem servir ele com sorvete com chatinho batido é bem legal uma sobremesa bem bacana tá bom então bora lá bom pessoal vocês pegam aqui uma massa ok do pastel posiciona aqui dá um mais ou menos um centímetro e meio de distância entre um e outro ok passa a manteiga derretidinha toda ela aqui não precisa ser muito não tá pessoal aqui a manteiga eu tô usando sem sal mas poderia ser com sal não tem problema aqui espalha bem direitinho e aí a gente vai pegar as maçãs e vai fazer uma caminha aqui como se fosse uma florzinha tá a detalhe forrei a forma aqui com papel dove mas se vocês quiserem usar ou silpar ou até mesmo papel manteiga lembrando que papel manteiga vocês vão ter que colocar um pouquinho de manteiga para não grudar a massinha tá pessoal que o papel manteiga gruda assim quando a massinha é assim tá e aí vocês colocam na forma deixa eu arrumar aqui pra ficar bem bonitinha eu gosto bem pertinho de vocês aí eu gosto de pôr bastante maçãzinha aqui por isso que a gente corta o mandolim tá bem legal tá bem bonitinho aí a gente vem com a tâmarazinha e põe no centro tá pedacinho aqui parece uma florzinha mesmo bem delicada tá vou levar aí pertinho de vocês da cama para mostrar tá ó fica assim ó tá bem pertinho da cama viram com tá então eu vou fazer isso com vou fazer seis com o açúcar demerara e seis com adoçante beleza já volto bom pessoal agora que eu montei todas aqui aí para diferenciar eu coloquei a diet mais espalhadinha eu vou pôr mais um pouquinho de especiarias por cima para dar mais um temperinho não precisa ser muito não só um pouquinho porque a gente já pôs na maçã né vou botar uma corzinha fica da hora e aí eu vou mostrar pertinho da cama como ficou e a gente vai pôr para assar aqui a mais ou menos 190 graus tá até dourar bem na maçãzinha e cozinhar a maçinha beleza ó vou mostrar para vocês ó então aqui estão as normais e aqui estão as darts tá bom vou levar para assar agora aqui o meu forno e já volto bom pessoal agora que assou tudo bonitinho eu tirei da forma e já coloquei em um prato bem bonitinho olha como bonitos ficaram bacanas e aí cada um vai se servir eu aqui eu já sei que as darts estão espalhadas as tâmaras e as normais tem elas só no centro daí o que que eu faço? posso servir então lembrando com chantilly com sorvete regar com um pouquinho de geleia ou até mesmo mel que também é bacana pra quem pode né? pra quem pode no caso beleza? espero que vocês tenham gostado minha turma tá lá esperando e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 pessoal